Hello, amores, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos para esse tutorial maravilhoso que é a Florian Square. Eu tenho certeza que vocês vão amar porque ela é super linda, toda prosperidade de bênçãos para vocês, tudo de melhor. Então vamos lá, meus amores, vamos utilizar a agulha 2,5 que é a minha queridinha, tá se tornando a minha queridinha. Aqui temos essa tesoura linda e essas três cores que nós vamos estar usando, certo? O miolinho da nossa flor vai ser esse amarelo, então eu inicio ele fazendo o anel mágico. Como eu faço um anel mágico, olha a voltinha que eu dou, o ezinho, puxei. Pego lá a linha e passo por aqui por dentro. Faço oito pontos baixos aqui dentro, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito os oito, eu fecho o anel. Venho bem aqui no primeiro onde eu iniciei, faço um baixíssimo, subo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço, venho no mesmo ponto fazendo um ponto alto. Vou no próximo fazendo dois pontos altos, porque, na verdade, aqui ó, em cada ponta que eu fiz as três correntinhas em um ponto alto, totaliza dois, e no próximo dois, e assim eu sigo até completar, dois pontos altos em cada ponto de base. Totalizando dezesseis, meus amores. Chegou aqui no último, então eu venho aqui na terceira correntinha. finalizo com o baixíssimo U, com U, posso finalizar com o baixíssimo, mas como nós vamos cortar esse fio, eu simplesmente alongo e corto ele, fechando no invisível, do modo invisível. aqui ó, que você passa pra cá pra trás, aqui ó, vem no ponto seguinte, passa o fio lá pra trás e coloca aqui. pegando aqui, ó, puxa pra cá, ó, e assim nós temos. Aqui eu quase não deixei fio, né, mas dá pra fazer um arrematezinho aqui, um nozinho. pronto, ficou todos iguais. E assim, né, meus amores, agora esse aqui eu dou uma puxadinha pra ele ficar fechadinho aqui dentro. E também faço a mesma coisa nele, arremato, pra ele não ficar querer saindo, não ficar saindo, não querer ficar abrindo, brincando. Tem que dar um nó pra garantir que ele não sai, é só isso. e agora eu pego o lilázinho. Eu posso pegar em qualquer lugar. Eu faço o ezinho, fecho aqui pra segurar. Faço o meu baixíssimo aqui pra segurar, subo três correntinhas, duas, só duas porque já tem esse aqui aqui, né, daí eu vou fazer aqui, ó, três pontos. Mais dois pontos altos no mesmo ponto, né, totalizando três. Faço uma correntinha de espaço e também pulo uma de base. Laço, venho aqui, eu vou pular essa de base e fazer uma correntinha de espaço em cima, já fiz, eu fiz, aí eu venho no próximo ponto e faço três pontos altos nele. Feito os três pontos altos, eu faço uma corrente de espaço e pulo um de base e sigo assim por toda a volta. Feito as pétalazinha, fez os três pontos altos, eu faço a correntinha de espaço, pulo esse daqui de base e vou aqui, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou, fechando com baixíssimo. Pera aí. Se liga aqui nesse esquema. Vem na terceira correntinha do terceiro, vem na terceira correntinha do primeiro ponto, fecho aqui com baixíssimo e alongo. Porém, eu não corto, eu só alongo e deixo ele aqui parado, nós vamos usar já já ele. Agora, eu irei pegar a cor que vai ser minha base, que vai ser o branco. Pega o branquinho e faço logo o meu ezinho aqui, ó. Meu ezinho de prenda. Segura ele, trazendo ele pra cá. Vem aqui. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Lembra desse espacinho que a gente tem aqui, ó, em cada... Tem um solto aqui embaixo? É neles que nós vamos trabalhar agora. Então, eu prendo aqui, ó. Pego meu ezinho aqui. E passo ele aqui, ó. Pego meu ezinho. Pera aí. O que ele tá passando? Prendo ele aqui, ó. Eu posso até... Prendi ele aqui, ó. Faço duas correntinhas. E... Prendo ele, vem aqui, ó. Essa correntinha aqui, ó. Você pega aqui... Prende ela aqui, ó. Ficou presa. Agora eu quero chegar bem aqui desse outro lado. Eu faço... Uma, duas, três, quatro correntinhas. Cheguei no outro lado. Faço a mesma coisa. Feito as quatro correntinhas, eu laço. Como se nós fôssemos fazer um ponto alto normal. Venho aqui, ó, nesse espaço daqui, ó. Nesse ponto alto de baixo, esse amarelinho, então eu venho nele. Aqui, ó. Posso drobar aqui pra facilitar pra vocês olharem. Peguei nele. Aí eu faço... A primeira voltinha do ponto alto. E aqui, ó. Nessa correntinha de espaço aqui, ó. Nessa correntinha de espaço, nós vamos fechar aqui, ó. Eu pego aqui embaixo, né, Elan? Tá dando pra entender? Eu pego aqui embaixo. E pego aqui, ó. Fazendo baixíssimo. Em todo nós vamos fazer assim. Aí eu faço as quatro correntinhas pra chegar no próximo. As quatro correntinhas, o laço. Vem aqui no próximo, olha. Introduzir a agulha. Pego o fio. Faço a primeira laçada. Vou aqui por baixo, ó. E pego formando baixíssimo. E faço novamente quatro correntinhas. Laço. Vem aqui embaixo, ó. Pego aqui. Introduzo a agulha. Trago o fio por dentro do ponto alto anterior. Faço metade do ponto. Venho aqui, ó. No espaço desse aqui. E tiro com baixíssimo. Fixando ele. Só que eu também não aperto muito pra não. Porque tem que ter espaço aqui. Faço isso por toda. Volto. Ficando assim. Chegando aqui no último. Eu venho aqui na terceira correntinha, ó. Nós iniciamos e fecho com baixíssimo. Porém. Espera aí, ele ainda ficou. Nessa terceira aqui, fecho com baixíssimo. Porém, eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu não vou. Nós não cortamos. Geralmente, nós só vamos. Alongar e deixar paradinho aqui. Porque nós vamos utilizar. Isso vai ser o trabalho. As nossas pétalas, tá? Eu vou ter que parar ele. E pego aqui esse de volta, tá? Eu vou pegar o lilásinho aqui de volta. Que eu alonguei, ó. Eu passo ele aqui pra frente. Porque esse fio branco vai ficar atrás dele. Então, como eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui pra frente. Peguei ele, ó. Trago ele aqui pra frente. Que nós vamos usar ele aqui na frente. Aí, eu subo três correntinhas. Laço. Esse ponto aqui do meio, que é o segundo. Aqui, ó. Eu vou fazer dois pontos altos nele. Fiz um. Laço e faço outro. Que é um aumentinho nele. Laço e faço apenas um no próximo. E aí, pro próximo bloquinho, eu faço o quê? Eu farei duas correntinhas de espaço. Laço e venho aqui no próximo do bloquinho, ó. Faço uma. Um ponto alto. Laço e faço duas em todos desse meio aqui. No segundo ponto alto do anterior, eu vou fazer dois pontos altos nele. Fazer o aumento. Vai ser assim. Esse aqui, eu deixo ele paradinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, eu faço as duas correntinhas de espaço. Laço e venho aqui no próximo. Fazendo a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro, dois no segundo. E um no último. E sigo assim por toda a volta, tá? Fazendo as duas correntinhas de espaço. Então, vamos lá, ó. Finalizar aqui. Faço as duas correntinhas de espaço. Venho aqui, ó, na terceira. Onde a gente iniciou. E alongamos esse fio, né? Pra ele ficar paradinho aqui. Aí, agora eu volto... Pra esse aqui, pra minha base. Que é o branco. E eu pego esse fio aqui. O branco. Trago o branco aqui pra frente. Tá aqui, ó. Agora aqui, ó. Eu pego, ó. Duas. Prendi, né? Aí, uma, duas, três. Aí, eu laço. E vou fazer o outro. Um. Dois. Fiz dois pontos. E sigo. Feito os dois aqui, esse aumento. Aí, eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas de espaço. Laço. E vamos aqui, ó. Nesse ponto anterior. Eu venho. E faço um ponto alto, ó. Do mesmo jeito. Pegando aqui. Fechando com baixíssimo. Laço. E volto lá de novo. Lacei, ó. Eu venho aqui, ó. E tá aqui na frente, ó. Peguei. Eu faço a primeira. Aí, eu volto lá, ó. Aprendei aqui, ó. Prendo com baixíssimo. E faço as cinco correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E venho pro próximo. Sigo assim, gente. Laço e venho, ó. Pra fazer. Por toda a volta, tá? Metade. Pego aqui, ó. Em cima. Aqui, ó. Na frente. Laço. Volto lá, ó. Peguei, ó. Fiz metade. Volto. Aqui, ó. Tiro com baixíssimo. E assim, eu faço por toda a volta. Certo. Feito aqui toda a volta. Chego aqui, ó. Vou fechar aqui com baixíssimo. Na terceira correntinha aqui que eu iniciei, tá? E faço a mesma. Uma coisa. Que eu fiz anteriormente. Alongo e deixo ele paradinho aqui. Volto pra cá, ó. Pego. Vou ligarizinho. Fecho aqui, ó. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço. Venho aqui no segundo. Ó, esse branco fica atrás. Venho aqui no segundo ponto. Faço um aumento nele. Somente nele eu faço aumento. Nos dois. Nos outros eu faço apenas uma. Certo? Vai ficar aqui com cinco pontos. Aí eu faço duas correntinhas de espaço. Aí pro próximo. Pro próximo bloquinho. Laço e faço a mesma coisa. Um no primeiro. Um ponto alto no primeiro. Dois. Pontos altos no segundo. E apenas um nos dois últimos. Um. Um. Duas correntinhas de separação. E vou pro próximo fazendo a mesma coisa, tá? E a gente se encontra já já aqui. Chegando aqui, amores. Nós vamos fazer duas correntinhas de espaço nessa última aqui. Nós. Vamos aqui, ó. No terceiro. Vamos fazer um. Um ponto baixíssimo. Aí nós não vamos abandonar esse aqui. Nós vamos seguir. Agora nós iremos seguir com esse lilás pra fazer a última carreira da pétala. Então eu venho no mesmo. Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Eu vou pular esse próximo ponto aqui, ó. Esse segundo ponto. Laço. E nesse aqui, ó. Que é o do meio. Eu vou fazer. Dois pontos altos nele. Pera aí. Dois. Eu fiz um. Agora o outro. Dois pontos altos nele. Eu vou laçar duas vezes. E vou fazer no mesmo ponto, ó. Dois pontos. Alto duplos. Tiro duas, duas e duas. Tiro duas, duas e um. Laço duas vezes. Volto no mesmo ponto. Tiro duas. Tiro duas. E duas. Certo? Fiz, ó. Dois pontos altos duplos. Agora eu laço. E faço no mesmo ponto. Dois pontos altos. Vou pular esse ponto aqui. O penúltimo. E vou no último fazendo um ponto baixo. Certo? Aí eu faço duas correntinhas de espaço. E repito a mesma coisa. Nesse primeiro eu vou fazer um ponto baixo. Laço. Eu vou pular ele aqui, esse segundo. Vou nesse do meio aqui. Faço dois pontos altos nele. Fiz um. Um. Dois. Laço duas vezes. Vou fazer dois pontos altos duplos. Um. Dois. No mesmo ponto. Fiz um ponto alto duplo. Dois. E segundo aqui. Tiro duas. Duas e dois. Laço e faço dois pontos altos. No mesmo ponto. Meio que assim um leque, né? Fiz, né? Aí eu venho no último ponto. Vou pulo um ponto. E no último eu faço um ponto baixo. E sigo assim fazendo a mesma coisa. Faço as duas correntinhas de espaço. Chego no próximo ponto baixo. E prossigo. Toda a volta. Bem, amados. Chegando aqui, né? Nós fechamos com baixíssimo. E por enquanto eu vou deixar esse fio aqui. Por enquanto. Se aqui atrás você tiver esquecido, tiver sobrado uns fiozinhos aqui, ó. Fio branco, por exemplo. Se tiver sobrado, ótimo. Você pode trabalhar neles aqui atrás. E irá ficar essa pontinha aqui. Se você não deixou, você deixou liso igual tá o meu. Nós iremos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui pro branco. A gente vem aqui pro branco. Pega aqui, ó. Venho aqui dentro. Tem dois fios aqui, né? Um de cima e um de baixo. Dois lilásinhas. Aí eu venho aqui dentro, prendo o primeiro. Prendo o segundo. Laço. E venho aqui, ó. Nesse segundo. Fazer como nós fizemos, né? Fazendo ponto alto, como nós fizemos anteriormente. E eu vou fazer três aqui, ó. Que é mais certo. Aqui, ó. Uma, duas, três. Laço. E venho aqui, ó. No segundo. Fazendo ponto alto. Ah, aqui nós vamos fazer dois pontos altos, desculpa. Que é um aumentinho aqui, ó. Então, eu laço. E pego aqui, ó. Venho no ponto. Atrás do ponto. Tem a alcinha dele. Essa alcinha bem aqui, ó. Eu pego. E faço meio ponto alto. Laço. Venho no próximo. Próximo pontinho. Tô nesse aqui, né? Venho aqui no próximo. Pego a alcinha de trás dele. E faço meio ponto alto. Venho no próximo. Pego a alcinha de trás. E faço meio. Ele vai ficar perfeito. A flor aqui não vai interferir em nada nela. Laço. E venho no próximo. Pegando só. Tem dois fios aqui, ó. Tem dois fios aqui, ó. Eu laço e venho pegar o de baixo. Aqui, ó. Só um. E forma o meio ponto. Laço. Venho no próximo. Pegando só o de trás. Um. E faço um. Certo? Foi feito um em cada. Um, dois, três, quatro, cinco. Viu? Um em cada foi feito. Ah, então eu venho aqui, ó. Chegou aqui no último. Eu laço. E venho aqui, ó. No branco. E faço. O ponto alto. Posso até pegar aqui, ó. Laço. Vim aqui. Pego aqui no meio, ó. Faço um. E fecho tudo aqui no próximo. Laço. Vim aqui no próximo. Pegando no meio. Faço o primeiro. E fecho tudo. Laço e faço o próximo. E são dois. É um aumento no último. Entre eles, ó. No meio, eu faço metade do ponto e finalizo tudo. Ele vai ficando assim, ó. Ela vai ficando assim. E a gente repete tudinho, ó. Laça. Vim aqui atrás do ponto. Atrás do ponto, ó. Pego aqui fazendo o meio. Laço. E faço aqui novamente, ó. E assim a gente vai seguir por toda a volta. Não vai interferir. A flor vai continuar linda do mesmo jeito. Viu? Laço. Vem no mesmo ponto, ó. Pega. Entre esses dois fios que tem. Tira. E conclui. E repete tudo novamente até chegar aqui. Porém, tem o fio aqui que eu não cortei. Disse pra vocês esperarem um pouco. E agora eu digo pra vocês. Vamos cortar. Como ele tá aqui, ó. Que eu ia fazer um esqueminha nele. Mas você pega. Alonga ele. Um pouquinho. Dá uma alongadinha. E corta. E vamos arrematar. No arremato de modo invisível. Puxou. Vem aqui do lado. Ficou igual. Aí você arremata bonitinho. Tem gente que prefere fazer isso aqui com agulha. Eu faço com a minha agulha de corte mesmo. Mais vantajoso. Deu o nozinho. Beleza. Aí você vem escondendo. Pronto. Aí procede aqui o processo. Bem, amados. Ao chegar aqui na conclusão. Da flor. Tá? Você pode optar por usá-la. Apenas colocar em square. Se preferir. Dessa forma. Você pode grudar no square. Se preferir. Que ficar ótimo também. Certo? Ou você. Ou nesse aqui. Ou no fechadinho. Ou nós iremos simplesmente. Seguir. A fazer o square nela. Nós vamos prosseguir aqui. Se você tiver um pouco de dificuldade. Você faz dessa forma. Se achar mais viável. Dessa forma anterior. Então nós vamos subir aqui. Três correntinhas. Para dar a altura de um ponto alto. E faremos. Um ponto alto em cada ponto. De base aqui. Aqui tem três pontos. Então eu farei aqui. Fiz três. Laço e venho aqui. No próximo. Eu faço um ponto baixo. No próximo. Outro ponto baixo. No próximo. Outro ponto baixo. Laço. E venho abaixo aqui. Vou pular esse aqui. Como eu estou fazendo do lado. Eu venho aqui embaixo. Faço. Meio. Laço duas vezes. E venho aqui no primeiro. Aqui já vai ser a primeira. Curvinha né. No caso. A primeira quina. Como eu falo. Aí você vem aqui no primeiro. Laço duas vezes. Vem aqui no primeiro. Vai fazer. Um ponto alto duplo. Laça novamente. Duas vezes. E vem aqui no meio. Então você faz. Outro ponto alto duplo. Faz uma correntinha de espaço. Laça duas vezes. E vai lá fazer novamente. Outro ponto alto. Duplo. Vai laçar. Duas vezes né. E fazer. No outro ponto que tinha aqui. Um ponto alto duplo. Você tem que fazer. Esperando a. Alturinha certa. Agora você vai laçar. Vai pular um ponto né. E vem bem aqui. Fazendo. Como seria aqui. Você vai fazer aqui ó. Meio ponto alto. No próximo. Você vai fazer um ponto baixo. No próximo. Outro baixo. No próximo. Você vai laçar. E fazer. Meio ponto. Ele já vai ficando assim. No próximo. Você vai laçar. Aqui ó. Vai descer ó. Fazendo meio ponto. No próximo. Você vai. Laçado. As vezes. Já vem bem aqui ó. Fazer ponto alto. Aqui nesse aqui. Você vai falar. Não vai fazer ponto alto nesse. Ponto alto aqui no do meio. E no outro. Ponto alto. Aí você vem com o próximo. Fazendo meio ponto alto. No próximo. Um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Laça. Vem aqui embaixo. Meio ponto alto. Faço dois aqui. Chegou onde vai ser a quina. E faço. Ponto alto duplo. Laço duas vezes. E venho aqui no meio. No ponto do meio. Faço um ponto alto duplo. Uma corrente. Faço. Duas laçadas. E um ponto alto duplo. Laço duas vezes. E venho no outro ponto. Fazendo ponto alto duplo. Laço. E venho aqui. Fazendo meio ponto alto. No próximo. Eu pulo um. E vou no próximo fazer. Um ponto baixo. Sigo com baixo. Baixo. E baixo. Laço. E venho fazer ponto alto aqui. No outro. E vai ser o espaço. Entendeu? Assim eu sigo. Ele pode ficar parecendo um hexágono inicialmente. Mas a gente vai ajeitar ele na próxima. Prossiga aí fazendo a mesma coisa. Chegando aqui. Olha nessa finalzinha. Lá onde a gente começou. Aqui nesse terceiro eu venho e faço. E na terceira correntinha eu faço o baixíssimo. Ele tá nesse formato aqui de hexágono. E agora nós vamos botar ele pro quadrado. Não tá doido? Então nós vamos. Fez uma correntinha e vamos no próximo. Fazendo ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Eu laço aqui uma vez. Não faço aqui. Eu faço aqui. Nesse outro buraquinho. Faço meio ponto alto. Laço aqui duas vezes. E vou aqui fazendo. Meio ponto alto. Laço aqui. Uma vez. E venho aqui. Fazendo um ponto alto. Laço. Vem aqui dentro. Do espaço. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Uma correntinha de espaço. Dá o dois. Duas correntinhas de espaço. E volto lá no espaço. Faço mais dois pontos altos. E então eu faço. Um ponto alto aqui. Um meio ponto alto. Prossigo com ponto baixo. Aqui ó. Foi feito o quadradinho. Aí eu prossigo com ponto baixo. O laço vem aqui ó. Faço um meio ponto alto. Eu faço um ponto alto. Agora eu laço. Vem pra acabar dentro do espaço. Dentro do espaço. Eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Laço e faço novamente. Dois pontos altos. Laço aqui vindo o próximo fazendo um ponto alto. No próximo fazendo meio ponto alto. No próximo um ponto baixo. E prossigo fazendo ponto baixo até chegar lá. No próximo. No próximo. No próximo canto. Aqui eu já fiz dois ó. Você pode melhorar ainda mais. Vai de acordo com o seu ponto gente. Aí você vai seguir fazendo ponto baixo até aqui. Ponto baixo até aqui. E faz essa creninha aqui. Tá? Pronto. Deixei com baixíssimo onde iniciou. E agora nós temos o nosso square. Mas esse square ainda tá pequeno. Pro tamanho que nós geralmente estamos usando. Então eu seguirei fazendo ponto alto aqui. Subo as três correntinhas. Que é a altura do meu ponto alto. E farei um ponto alto. Em cada ponto de base. Certo? Bem, amores. Quando chegar na quina. Quando chegar bem aqui nesse espacinho aqui do de baixo. Eu faço dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Dois pontos altos. E sigo fazendo os pontos altos. Por toda a volta. Quando chegar na quina. Que eu faço esse detalhezinho aqui desse mini leque. Então, meus amores. Temos aqui. O square do tamanho do square. Que nós fizemos os outros trabalhos, tá? Chegando aqui no último. Você simplesmente vai pegar. Vim aqui na terceira correntinha. Fazer um baixíssimo. E fechar aqui no. Alonga e fecha no. No modo invisível, tá? Gratidão, queridos. Modo invisível. Você já sabe como fazer. Que eu já mostrei várias. Mas eu posso mostrar de novo. Só fazer esse esqueminha e pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não, eu lamento muito. Mas tem como vocês tentarem fazer outras possibilidades. E você pode grudar lá na parte de trás. Ou na lateral, tá? Esse square aqui. E eu ainda apresentarei alguns outros aqui no canal. Por favor, se inscreva. Compartilhe. Com outras pessoas, tá? Se você sentir necessidade de fazer mais uma carreira. Porque pode ocorrer também quando você está fazendo. De acordo com o formato do corpo da pessoa também, né? Com a estrutura do corpo de cada pessoa. Você terá que fazer aumentos. Ou coisa do tipo. Ou diminuições. E assim vai. Até o dia da nossa montagem. Espero que tenham gostado. Que compartilhem. Que se inscrevam no canal. E eu ficarei muito grata. E eu ficarei muito grata.